Goiânia, 32 graus. E essa molecada curtindo uma piscina. Nessa turma aqui, são 34 cachorros de todas as raças. Tem grande, pequeno e todos adoram a brincadeira. E é claro, dar um mergulho na piscina. O difícil é controlar tanta energia reunida. Para os donos, é uma maravilha. Eles chegam em casa com a bateria descarregada. Toda energia que ele gastaria, mordendo o chinelo caro que o cliente acabou de comprar, ele gasta aqui na creche. Alguns só estão passando o dia. Outros animais estão hospedados. Todo prédio é monitorado por câmeras. E os donos podem acompanhar o cachorro online, pela internet. E pode reparar que eles nem se estranham. É que antes da brincadeira coletiva, todos são avaliados. A gente avalia a reatividade, a gente avalia a postura corporal. E se o cão for apto a participar do nosso espaço, então o cliente pode trazê-lo sempre que ele quiser. Tem um ditado que fala que não tem como comer omelete sem quebrar os ovos. Então também não tem como fazer uma matéria sobre recriação de cachorro na piscina e achar que vai terminar sequinho, limpinho. Então por isso, já que a gente está aqui, vamos brincar, né? E como não podia deixar de ser, não dá para ir embora antes de levar aquela batizada.